Ouvintes, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com uma irmã que vai contar a bênção da restauração do casamento. Fala teu nome, irmã, completo e conto o seu testemunho. Meu nome é Raquel Lima de Oliveira. Eu tive um problema no meu casamento. Meu esposo foi embora com a amante, me deixou com um filho de peito e mais uma mocinha. E o tempo foi passando e um dia eu estava passando aqui na porta da igreja do pastor Andrei e ele me falou que ia começar uma campanha nova, que ia ser sete quarta-feiras para os casais, que era para os noivos, para quem estava namorando e tudo, né? Que Deus ia trabalhar. Mas teve pessoas que desmotivou você? Aí teve umas pessoas que falavam assim para mim, ai, mas seu marido já foi embora, vai fazer três anos, você vai entrar nessa campanha, você já chega em tarde do serviço, vai chegar atrasada na campanha. Eu falei, não, o pastor Andrei falou que eu podia chegar a hora que eu quisesse na campanha porque ele sabia que eu estava trabalhando e que ia dar certo. Cheguei, o pastor Andrei ensinou sobre a Bíblia, fiz todos os entendimentos que ele ensinou, tudo direitinho, eu acompanhei tudo que ele ensinou, que ele falou, que ele mostrou, tudo estava na Bíblia realmente. Aí você foi revelada? Eu fui revelada pelo Espírito Santo e ainda fez o voto, né? Ah, ainda fiz o voto, a gente vai vir para cá, gente. Aí eu fui revelada pelo Espírito Santo, eu estou me arrepiando, que é muito forte, foi revelada pelo Espírito Santo que Deus estava entregando a minha bênção na minha mão, que a minha vitória estava chegando na minha porta. Passou esses dias, tudo, o Antônio voltou para casa, ele me comprou uma aliança nova. De restauração do casamento? De restauração, estou de aliança nova e tudo, gente, para quem quiser ver. E para você ver que é a confirmação do senhor através da vida do pastor Andrei, porque aí eu vi numa campanha, depois que tinha terminado a campanha do Casais, eu vi numa campanha Explosão de Milagres, que era uma quinta-feira. Vi nessa campanha, fiz o voto e o pastor falou assim, ó, se prepara que sua bênção está na sua porta. Aí eu cheguei em casa, olhei para a porta, olhei para o portão e entrei. Quando foi no outro dia, o Antônio estava lá no portão da minha casa, querendo entrar, aí eu abri a porta para ele e ele entrou. E agora está bem? Agora, graças a Deus, a gente vive bem. Está feliz? Estou feliz, graças a Deus. Deus restaurou o casamento? Restaurou através da campanha que eu fiz aqui na igreja do pastor Andrei. Aqui no Ministério Pentecostal, a doutrina de Deus? Isso, eu fiz a campanha, foi muito bom, foi maravilhoso. Vale a pena fazer voto e campanha? Vale a pena fazer. E o que eu aprendi também, aprendi muita coisa assim, que está realmente escrito na Bíblia, porque ele ensinou a gente certinho, ele deu um bom ensinamento e tudo. Ele não pode divorciar e casar de novo, né? Através de apostilas, sabe, ele explicou, tirou dúvida, foi uma campanha assim, gente, de crescimento espiritual, de entendimento, porque ele ensinou todo mundo como funcionam as coisas. E vale a pena ficar aqui na igreja? Vale, vale a pena estar aqui. Fala, estou no completo o endereço. Aqui é a Lima de Oliveira, eu moro no Acomendador 282. Acomendador? Arthur Capodágua. Número? 282. Quem quiser ir lá, pode ir lá para saber. Pode ir lá na minha casa, depois das oito que eu chego do serviço. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu também vou vir aqui falar, vou marcar um dia aqui no futuro e vou falar para vocês verem, vai gravar. Então, irmãos, isso aí, esse é o testemunho de bênção. Vem, você que tem problema conjugal, sentimental, venha, porque Deus vai restaurar. Estamos aqui na terça, quarta, quinta e domingo, às sete da noite. Pregando, orando e Deus abençoe com toda certeza. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus.